Alô? Alô, baby? Alô, baby? Eu te quero! Eu te quero, Liliane! Te quero, meu amor! Eu não quero, não volto, mas não volto! Me esquece, não volto! Eu amo você mais de meu filho, mas... Sala, Missouri! Sala! Eu oro mais minha esposa, ou pra cada minha mãe, por meus filhos. Eu sou muito cansada! Agora, eu vou existe agora, e eu vou... Eu quero que eu fosse melhor. Um, eu vou para que eu venha e eu precisava. Eu vou acho que... Eu vou dar essa pergunta, porque eu tenho uma esposa... Eu vou dar essa pergunta, mas eu vou... Eu vou klarar aqui, não vou... Eu vou deixar ela igual, eu vou deixar... Eu vou deixar ela igual. Eu vou deixar ela igualmente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto